Mais uma integrante na disputa pelo governo estadual nas eleições deste ano, pelo menos é o que vem sendo cogitado e para saber então a gente conversa com ela, a deputada federal Rosane Ferreira do PV do Paraná, tudo bem deputada, boa noite. Boa noite. Deputada, a senhora é mesmo candidata ao governo do estado, o partido já fechou essa questão? Eu estou pré-candidata, esta questão será fechada no dia da convenção, nós estamos a princípio fazendo a nossa convenção na última semana do mês de junho e é lá que se fecha oficialmente, mas eu estou me preparando para essa disputa. A senhora disse em algumas entrevistas que não pretende concorrer novamente à Câmara Federal ou à Assembleia Legislativa. Exatamente, eu fui deputada estadual, em 2006 me elegi deputada estadual e em 2010 me elegi deputada federal. Por princípio eu sou contra a reeleição, embora respeite quem pense diferente. E nesse momento eu acho que a maior contribuição que eu possa dar para o estado, já que eu não quero voltar ao legislativo, é disputar e trazer para o debate os problemas do nosso Paraná, disputando o governo. Agora, a senhora disse também que tem o apoio pessoal da Marina Silva que está no PSB e aqui o PSDB está se aproximando do PSDB, a gente não entendeu ainda como é que eles ficam. Então, na verdade, e isso foi colocado na Marina já na primeira entrevista que ela deu à Folha de São Paulo e ela insiste em sempre usar esse exemplo. Quando perguntam, porque a filiação da Marina no PSB foi por conta dela não ter conseguido oficializar o Rede, né? Que é o partido que ela está acertando e que daqui a pouco estará oficializado. Então, ela está com uma filiação dita democrática dentro do PSB. E dentre os acordos feitos com o campus está, em alguns lugares, ela não abre mão dos apoios que ela acha interessante para a rede e de apoios que têm afinidade ideológica com ela. Aqui no Paraná, ela declarou, já na primeira entrevista, o apoio à nossa, nesse momento, pré-candidatura. Inclusive, nós temos muitos integrantes da rede filiados ao PV, na mesma situação, e que vão disputar cargos na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Resumidamente, deputada, qual é a nota que a senhora dá para o governo hoje, para a gestão que vem sendo feita no Paraná? Eu gostaria de não colocar desta forma, como uma simples nota. Eu acho que nós temos problemas seríssimos que não foram enfrentados. Quais? Eu colocaria a questão da gestão propriamente dita. Não é possível que nós tenhamos um Estado que não consegue cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, gastar com o pessoal, o limite constitucional. Eu também diria que nós dispersamos dinheiro, dinheiros em propaganda, em inchar a máquina pública, e esse dinheiro faz falta na educação, na saúde e na segurança. Eu tenho uma preocupação imensa com a questão ambiental, com a infraestrutura do nosso Estado. Mas eu acho que segurança é a questão que nós temos que debater. As pessoas não toleram mais viver nessa insegurança. E qual é a mágica, deputada? Hoje é difícil até para a população imaginar que tem alguma saída. É, mas nós temos que falar de segurança para o além do sistema penitenciário e do policiamento. Nós temos que falar de segurança nos grandes enfrentamentos. Às vezes é preciso falar de segurança ajudando os municípios a iluminar as cidades. Você acredita nisso? Então é um outro olhar. É um olhar de enfrentamento. Nós temos que ter alternativa para a nossa juventude. Nós temos uma série de coisas que precisamos definitivamente com assertividade chegar perto. Eu tenho dito o seguinte, eu quero olhar os problemas do Paraná de perto. Eu tenho um grupo muito pequeno, muito pequeno, e que está comigo, que juntos chegamos à Assembleia Legislativa, juntos chegamos à Câmara Federal, sem marqueteiro, e sempre discutindo muito próximo das pessoas, olhando muito no olho e firmando compromissos que a gente consegue cumprir. É isso que eu quero fazer. Agora, eu tenho os pés no chão. Eu terei, se realmente se consolidar a nossa candidatura, eu terei um minuto de televisão, 200 mil reais para uma campanha. É quase um milagre o que nós queremos buscar. Mas eu quero poder discutir se eu conseguir levar para cada paranaense, mostrar para cada paranaense o que está em jogo numa eleição, que é muito mais do que um discurso bonito, que é muito mais do que um marketing muito bem fundamentado. O que nós precisamos é mostrar os problemas e desenhar e chamar a sociedade para a busca de soluções. E isso eu terei capacidade para fazer. Está certo, deputada. Em outra oportunidade, então, a gente conversa mais sobre o assunto e a gente acompanha a convenção em junho. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, eu.